Vou ganhar? Não, não, sério, sério, ai, ai, não, cai na água, cai na água Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera, agora já chegando aí nesse vídeo, eu queria estar trazendo esse game aqui pra vocês Segurizada GTA V, e mano, dessa vez estamos aqui com todo o pessoal, o seu Todo o pessoal aqui Deu uma falha no engano ali Todo o pessoal aí do GAS, comando do Assassin E cara, estou aqui também com a presença do nome do Assassin, você já presente aí, mano Fala galera, aqui é o Assassin, é isso aí, Guarujá, vamos que vamos Vamos que vamos, cara, e eu vou falar o nome aí de cada um mais ou menos resumido aí PHS, o Daniel, o Railson, o Vida Louco, o Inject Motors, o Gordon Ox, o Luan, o SG Emerson e o Lopes Azevedo, tá? Tinha um pessoal que estava jogando aqui com a gente, mas por alguns motivos aí os caras não entraram Um dos motivos principais é que o GTA é muito bugadão Mas, vamos que vamos, né Assassin? Pois é, cara, vamos nessa Vamos jogar aqui, Blazer Playground, é aquele quadriciclo do jogo, galera, vamos lá Sim, cara, a corrida vai ser de quadriciclo e pela imagem ali você já pode ter a noção de que o bagulho vai ser louco, mano Vai ser doido, vai ser Vamos que vamos Olha aí, ó, todo o pessoal aí, toda a família aí do comando aí, ó, comando do Assassin, né, tá toda reunida aí E eu nem vou mudar nada, nem tenho que mudar a sua cor Então vou botar o Continuar aqui, pronto pra jogar, já era Olha os fãs aqui do Assassin, cara, olha aí, ó Olha o carinha aí com a tatuagem aí do Assassin, peito Vamos lá, é Cadê o Assassin? Tô do lado do cara da tatuagem Ah, tá aqui o Assassin Tá aí o Assassin, Assassin Style Vamos lá, só esperando aí o pessoal, ó, deixar como pronto, né É, eu tô pronto aqui, tá faltando pessoal ainda, mas vamos que vamos, cara Nossa, esse é Eduardo, o cara que tava com a jaqueta vermelha, quem é, tu viu? Ah, não cheguei a ver, mano Tá com 420 vitórias Eita, já era É, eu acho assim que é meio fora de questão a gente ficar na frente dele, entendeu? É, eu só acho que ele vai ganhar, eu só acho E vamos que vamos, gurizada aí, ó, pegamos o boost e vamos Ah, pechei na pedra, excelente, cara, excelente agora já Já sai pechendo na pedra E, gurizada, a corrida não tá fantasma Então, você já tem uma noção de como isso vai ser Não, aqui tem que ser hardcore, nada de fantasma não É mesmo, cara, é louco É, cara Vamos que vamos, cara Eita, amigo, o PHS me empurrou pra fora da estrada Qual foi, cara? Eu tô no meio do mato aqui, cara, tô em segundo Caraca, eu tô em segundo, mano Agora que você vê Eu tô em sexta, meu Deus Eita, mito, mito Agora o Jardim entrou em primeiro, não acredito Agora já mito, que isso, galera Não acredito, mano Não, calma aí, tô chegando aí, Guarajá Não, não, mas tem um monte de cara na minha caça aqui Peraí, não é assim, não Não é assim ganhar, assim, não Fácil Ai, eu caí na montanha Nossa, o cara me prendeu no botijão de gás Que filho da puta Como é que ele fez isso? Ah, pechei na pedra Cacete Eu ia falar, volta a dois nós vamos ganhar Mas eu pechei na pedra Caraca, eu tô em primeiro ainda Nossa, galera Se eu ganhar isso aqui Segunda volta? Segunda volta, é Pelo que eu vi, é rapidinho O pessoal vem que nem maluco, cara Calma aí, onde que é aqui? Ah, tem que descer, beleza Caraca, olha aí, gurizada Bem na manha Tô indo bem tranquilo, sereno De pôr na lagoa Tranquilo como esquilo, suave na nave Suave na nave? Nossa, eu tô quase em última aqui Porque o pessoal ficou me matando Suave no quadriciclo? É E vamos que vamos, cara Olha aí Nossa, vai ser foda Assassin cometeu suicídio Vai ser foda agora, hein Cometeu suicídio não Foi uma roda que bateu na minha cabeça mesmo Caralho Roda de quem? Do Emerson Oh, não, 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 não Ah, o cara rodou Ainda bem que o cara rodou Eu rodei, o cara rodou também Ainda bem Senão eu ia perder a minha liderança Que eu queria ganhar Pelo menos no meu canal Nossa, cara Agora que eu cheguei na segunda volta Vou ganhar? Vou ganhar? Não Não Sério Sério Ai, ai Não Cai na água Cai na água Cai na água Caraca, eu tenho que ganhar, mano Ah, tô em terceiro Ah Não tenho que ganhar aqui nada, cara Eu fui pra água, mano Puta que pariu, mano Consegui ficar em descoots Vixe, o Vida Louca ganhou Ah, mano Ah, que injustiça A galera viu aí A galera viu Pode, pode por aí Hashtag Guarujá merecia Ah, merecia Guarujá injustiçado Ah, injustiçado, cara Putz Isso aí foi comprado Isso aí foi comprado O Assassin comprou lá O Vida Louca Comprei Comprei tanto que eu tô em décimo Deixa eu ver a câmera do Assassin Vixe, começou a contagem Se vira nos 30 Vamos ver a câmera do Assassin Aí, ó Tá aí o Assassin, ó Penando Ah, não Mas consegue Consegue, é Caraca, mano Aff, mano Tá louco Nossa, nossa, nossa Vou terminar em última ainda, hein Se eu terminar Não, a gente tá observando aqui Aí, ó Foi bem nessa parte Eu caí na água Eu fui com muita velocidade Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó, tem cara de pirando Tu viu ali Cheguei ou não Cheguei ou não Cheguei Não, chegou Chegou, chegou Eu acho que o cara Que tava esperando ali Tu não chegou Eu só acho Cheguei em não Não quero nem saber Faltou um segundo Quando eu cheguei Eu cheguei em terceiro Mas com o cu cagando, mano Putz Nossa Mas essa corrida Ela paga bastante Ó, o Vida Louca O Vida Louca Tem 400 vitórias, cara O Vida Louca é mito A gente gravou duas correntes No canal da Assassin Inclusive, recomendo Vocês passarem o canal da Assassin Tá aí embaixo na descrição E o Vida Louca Ganhou as duas, não ganhou? Ganhou, mandou benzão Foi as duas, né? Não sei se foi as duas Foi uma É, eu acho que foi Uma foi ele que ganhou Mas a outra não me lembro Mas o cara manja muito Mas então Eu acho que era isso, galera Se vocês gostaram Deixem um like, favoritos Um comentário Pra ajudar na divulgação do canal Galera Galela 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 Você tem alguma coisa a dizer aí, mano? Nada não, cara Só agradecer aí Pra estar participando De mais um vídeo seu E por estar jogando de novo aqui GTA contigo, cara Vamos que vamos Valeu, cara E o negócio é o seguinte, galera Se vocês quiserem jogar com a gente Se vocês quiserem se manter mais informados Dos horários Tá bom, gurizada? Vai estar aí embaixo na descrição O grupo aí Do Assassinos da Estrada O grupo do Assassin Que lá a gente combina horários A gente combina Essas Paranauê tudo A gente combina corrida Essas coisas E trocam a ideia lá Então Acessem aí embaixo Na descrição O grupo E o canal da Assassin Também vai estar aí na descrição Então eu acho que era isso, galera Muito obrigado Por tudo e a todos Valeu, gurizada Falou